Vem o Sol O vento surge em revolta Volta mágoas e alegrias Desilusões e domias Mas o passado não volta Chegam noites estreladas Tudo na vida se solta Cantigas e guitarras Natais, banquetos, noitadas Mas o passado não volta A vida é um ai por entre milais Suspiram o pai e não volta mais É som que esboaça, nem é que os fatais Alguém logo passa e não volta mais As ondas voltam à praia E as rochas servem e escuta Sobre espumas de cambraia Cai o luar e desmaia Mas o passado não volta Vem de novo em água às fontes Tudo é vir à volta A luz volta aos horizontes Cai a saraiva nos montes Mas o passado não volta A vida é um ai por entre milais Suspiram o pai e não volta mais É som que esboaça, nem é que os fatais Alguém logo passa e não volta mais A vida dispõe de mágoas e aias É som que esboaça, nem é que os fatais Alguém logo passa e não volta mais Chega a noite destrelada Tudo na vida se solta Cantigas e guitarradas Natais, banquetes, noitadas Mas o passado não volta A vida é um ai por entre milais Suspiram o pai e não volta mais É som que esboaça, nem é que os fatais Mal vem logo passa e não volta mais A vida dispõe de mágoas e aias É som que esboaça, nem é que os fatais Mal vem logo passa e não volta mais A vida é um ai por entre milais Suspiram o pai e não volta mais É som que esboaça, nem é que os fatais Mal vem logo passa e... Não volta mais Não volta mais A vida é um ai por entre milais A vida é um ai por entre milais A vida é um ai por entre milais